Hey guys, seja bem-vindo ao Justine Clashon. Na aula de hoje a gente vai começar a resolução da prova do estado de São Paulo do terceiro ano do ensino médio. Vamos resolver, vamos explicar e resolver as questões 1, 2 e 3. Então vamos aqui, vamos começar então. Então na primeira questão ele diz o seguinte, observe as retas no plano cartesiano a seguir. Então o plano cartesiano é esse, com os eixos X e Y, e as retas são essas aqui, R, S, V e T. Então ele diz o seguinte, se M1, M2, M3 e M4 são coeficientes angulares das retas R, S, T e V respectivamente, é possível afirmar que, então ele apresenta aqui algumas alternativas, quando ele diz respectivamente, então quando ele diz respectivamente, ele está querendo dizer que é nessa ordem. Então o coeficiente M1 é da reta R, então vamos marcar aqui. Então a reta R é o coeficiente M1. O coeficiente M2 é da reta S, então vamos localizar a reta S, que é essa aqui, e vamos escrever aqui M2. Já o T é o coeficiente M3, então aqui no, vamos marcar aqui então M3 para a reta T, certo? E a reta V, ele é M4, então o coeficiente angular da reta V é representado aqui pelo M4. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é coeficiente angular. Mas antes da gente começar a ver coeficientes angulares, a gente precisa fazer o seguinte, que a inclinação é dada pela tangente. Então toda vez que eu estiver falando a tangente de algum ângulo qualquer, isso vai ser igual ao ΔY sobre ΔX. E o que significa esse ΔY? ΔY é o Y2 menos Y2 menos Y1 e o ΔX é o X2 menos o X1. Então aqui, quando você fizer esse ΔY sobre o ΔX, vai gerar um número. Isso aqui é uma divisão e isso vai gerar um número. Esse número que vai ser gerado é o que a gente chama de coeficiente angular. Então o coeficiente angular é o resultado de uma divisão de um ΔY pelo ΔX. E esse coeficiente angular representa o que? Representa a inclinação da reta. Então o que isso quer dizer de fato? Quer dizer que através do coeficiente angular você consegue descobrir que ângulo é esse. Através do que? Através da tangente. Então perceba que está tudo muito bem esquematizado, estruturado. O resultado dessa divisão, você obtém um número. Esse número é o que? É o coeficiente angular. Mas para que de aços serve esse coeficiente angular? Esse coeficiente angular representa o que? A inclinação de uma reta que, por sua vez, representa o que? O ângulo de inclinação. Então, exemplo. Está vendo essa reta T aqui? Essa reta T tem o que? Ela tem um coeficiente angular. Esse coeficiente angular dela, se a gente utilizar a tangente, a gente descobre qual é esse ângulo aqui. Então, está vendo esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui a gente consegue através do que? Do coeficiente angular. Então, se eu pego esse número que é gerado por essa divisão e olho na tabela trigonométrica a tangente que tem aquele número, eu obtenho com isso o ângulo, certo? Então, essa é a primeira parte que você precisa entender. Então, toda vez que alguém te falar sobre inclinação, a ferramenta que você vai associar é o que? Tangente. Falou em inclinação, você pensa em tangente. Falou em coeficiente angular, você pensa em tangente. O que significa que o coeficiente angular é um valor numérico, certo? Que define o ângulo, certo? A inclinação de um ângulo, certo? Então, vamos aqui. O que a gente precisa entender? A gente precisa entender o seguinte. Deixa eu pegar aqui e fazer uma reta aqui para poder explicar melhor para você. Então, eu tenho uma reta que ela é subindo. O que significa? Vou até tentar fazer um plano cartesiano aqui, mais ou menos, só para a gente poder traçar. Coisa mais ou menos, só para a gente poder ter uma visualização melhor. Então, aqui eu vou chamar de eixo x e aqui eu vou chamar de eixo y. O que acontece? Perceba o seguinte. Toda vez que eu vou aumentando o x aqui, o y acontece o que com ele? Ele vai aumentando. Eu aumento aqui o valor de x, o que acontece com o valor de y, ele também vai aumentando. Então, toda vez que eu tenho uma reta aqui, traçada, em que quando eu aumento o valor de x, ela aumenta o valor de y, isso é o que? É uma... é crescente. Isso significa que a função que gera essa reta, ela é uma função crescente. Isso daqui você vê lá no primeiro ano do ensino médio. Como a gente está no terceiro ano, eu presumo que você já saiba isso. Certo? Então, aqui a gente não vai entrar em muitos detalhes sobre isso. Mas você precisa entender o quê? Se ela é assim, é nessa estrutura, se eu aumento o valor de x, o valor de y aumenta, ela é crescente. É isso que você precisa entender. O que acontece? Perceba que a gente tem aqui o quê? Um coeficiente angular. Essa reta, ela tem um coeficiente angular. Esse coeficiente angular, ele vai ser positivo. Por quê? Porque se o coeficiente angular, e vou chamar isso aqui de m, for maior que zero, essa reta aqui, ela vai ser o quê? Crescente. A função que gera essa reta aqui, que gera essa reta, ela vai ser o quê? Crescente. Porque quando eu aumento o valor de x, o valor de y também aumenta. Então, a gente já sabe o quê? O que a gente já sabe? Se o coeficiente angular é positivo, a reta vai ser nessa estrutura, vai ser subindo. E o que vai acontecer? Ela é crescente. O coeficiente angular dela é positivo. Então, essa é a primeira coisa que você tem que entender quando a gente estiver falando sobre coeficiente angular. Se ele for positivo, a reta é nessa estrutura. A linha, essa linha aqui, vai ser subindo. Vou aumentar o valor de x, o valor de y também vai aumentando. Agora, vamos fazer uma outra aqui. Vem comigo. Presta bastante atenção nisso. Vamos fazer aqui mais ou menos. Opa, deixa eu apagar aqui. Vamos fazer aqui mais ou menos. Agora, vamos fazer uma reta aqui. Olha só. Agora, já tem um outro tipo de reta. Eu tenho uma reta agora. O que acontece aqui? Se eu for aumentando o valor de x, vamos começar aqui. Vou aumentando aqui o valor de x. Olha o que está acontecendo. Ele está o quê? Ele está diminuindo o valor de y. Então, ele está diminuindo. Eu estou aumentando o valor de x e o y está sendo o quê? Está sendo negativo, porque a reta está passando para cá. Ela está descendo. Então, se ela está descendo, o que significa? Que eu tenho um coeficiente angular que ele é menor que zero. Se ele é menor que zero, esse coeficiente angular é o quê? É negativo. Novamente. Se o coeficiente angular é menor que zero, significa que ele é negativo. Então, a reta está o quê? Ela está descendo. Se o coeficiente angular é positivo, ele é maior que zero, o que significa que a reta vai subindo. Então, com isso, com essa primeira ideia, o que acontece? Você já consegue olhar a questão de uma forma diferente. Por quê? Porque isso aqui é o conceito. Se você sabe esse conceito, você já consegue excluir algumas questões aqui. Então, a gente vai fazer aquele mesmo procedimento, que é o quê? A gente pega a questão, analisa essa questão e verifica se ela é uma resposta possível ou não. Se ela for uma resposta possível, a gente deixa aí para analisar depois. Se ela não for uma resposta possível, o que a gente faz? A gente já exclui na hora. Então, vem aqui. Vem comigo. Vamos analisar aqui. Então, eu tenho uma reta o quê? A reta T, que eu já posso analisar, e a reta V. O que significa com a reta T? A reta T, se a gente observar, ela está... Em que estrutura? Ela está subindo. Então, esse M3 aqui, ele é o quê? Ele é maior que zero. Se esse M3 é maior que zero, ele é o quê? Positivo. Então, eu já olho aqui nas alternativas em que ele diz que o meu M3 é positivo. Então, vamos aqui. Na primeira, ele está dizendo que o M3 é positivo. Então, ele é o quê? É uma resposta possível. Na B também, ele está dizendo que o M3 é positivo. Então, também é uma resposta possível. Na C, ele também está dizendo a mesma coisa, que o M3 é positivo. Então, é uma resposta possível. Já na letra D, ele diz o quê? Ele diz que o M3 é negativo. Se é negativo, não é possível essa resposta. Então, eu já posso descartar essa resposta. Então, e na letra E, ele diz o seguinte, que o M3, ele é positivo. Então, também é uma resposta possível. Agora, a gente vai olhar o quê? Já que a gente já viu essa estrutura da reta sendo, do coeficiente angular sendo positivo e a reta sendo crescente, a função que gera essa reta sendo crescente. E a gente viu que o coeficiente angular negativo é uma função que gera uma reta decrescente, que é assim, nessa estrutura que ela vai descendo. Então, a gente já pode analisar a reta V também. A reta V é o quê? É o coeficiente angular M4. Então, se ela é uma reta decrescente, porque ela está descendo, certo? Ela está descendo. O que está acontecendo? Eu estou aumentando o valor de X aqui, e o valor de Y está diminuindo. Quanto maior o valor de X, menor o valor de Y. Ele está fazendo o quê? Ele está decaindo, ele está sendo decrescente, ele está descendo. Então, aqui, o que a gente vai observar, então? O M4, já que essa reta aqui é decrescente, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser negativo, como a gente viu aqui. Toda vez que eu tenho uma função que gera uma reta decrescente, o coeficiente angular, ele é o quê? Negativo. Então, esse M4 aqui, ele é menor que zero. Se ele é menor que zero, o M4 tem que ser o quê? Negativo. Então, a gente vai olhar nas alternativas aqui, qual é o coeficiente M4 que ele diz que é negativo. Se não for negativo, a gente já exclui. Então, por exemplo, a letra A mesmo, ele diz que o M4 não se define. A gente sabe que o coeficiente é negativo, então eu já posso excluir essa alternativa aqui como resposta. Aqui ele já está dizendo, ó, M4 é negativo. Então, é uma resposta possível. Já a letra C, o que ele está dizendo? Que o M4 é nulo. A gente sabe que não é nulo. Quando ele está falando nulo, ele quer dizer que o M4 é zero. Na verdade, o que está acontecendo? O M4, ele é negativo. Então, a gente já pode excluir isso também como alternativa. E já a letra E, o que ele diz? Ele diz que M4 é negativo. Então, a gente só tem agora duas respostas possíveis, a B e a E. Então, a gente agora vai continuar a nossa análise aqui. Primeiro, vamos pegar aqui essa reta. S. Então, nessa reta S aqui, o que está acontecendo? Vamos ver aqui. Independente do valor de X, o valor de Y está sendo o mesmo. Vamos imaginar aqui, vamos hipoteticamente imaginar que esse aqui seja 5. Esse número aqui no Y aqui seja 5. Então, independente do valor de X, ele está sendo 5. Se X aqui, vamos imaginar que aqui fosse 2. Então, se X é 2, Y é 5. Se X é 3, Y também seria 5. Se X é 4, Y também está sendo 5. Então, o que está acontecendo aqui? Essa parte aqui do Y, ele não está alterando. Logo, se eu fosse fazer um ΔY aqui, ele daria o quê? Ele daria um resultado em cima de zero. Como assim? Vamos imaginar aqui. Vamos fazer aqui na prática. Vamos imaginar aqui. A gente sabe o que é aqui. A gente imaginou que aqui é 5. Vamos imaginar que aqui é 2. Então, esse ponto aqui seria o quê? 2 e 5. Vamos imaginar. Então, aqui 2, 3. Vamos imaginar que aqui é 4. Então, esse ponto aqui, que ele vem aqui descendo, seria o quê? Seria 3 e 4. Seria 2, né? 2, 3, 4. Então, seria 4 e 5. Seria 4. Deixa eu apagar aqui. Seria 4 e 5. Aqui, só para a gente poder entender a ideia. Então, olha só. Aqui seria 2 e 5. Aqui seria 4 e 5. Então, na hora que eu usasse isso daqui para saber o M, a nossa inclinação, novamente. Inclinação Q é a nossa tangente. Então, o que significa? Quando eu usasse essa estrutura aqui para desenvolver, eu teria que fazer o seguinte. Então, o Δy seria igual. Perceba que aqui é 5 e aqui também é 5. Então, ficaria 5 menos 5. Isso seria 0. E embaixo seria o quê? Seria 4 menos 2. Então, 4 menos 2. Isso seria igual a 0 sobre 2. E 0 por 2 seria 0. Então, nesse caso, o que acontece? A inclinação aqui, esse M aqui, ele seria o quê? Seria 0. Então, o que acontece aqui? Toda vez que eu tiver uma reta que é paralela a X, a inclinação é nula, a inclinação é 0. Então, essa reta S aqui é paralela a X. Então, o que significa isso? A inclinação é nula. Então, toda vez que eu tiver uma reta que é paralela a outra, a inclinação dela aqui, nesse caso, de S paralela a X é 0. Então, o que vai acontecer? Esse M1 aqui, que representa, quer dizer, melhor dizendo, esse M2, que representa a reta S, ele é nulo. Então, esse M2, como a gente acabou de ver aqui, a gente acabou de fazer essa conta aqui, e viu que ele é valor 0. Então, o que significa aqui? Significa que eu tenho que ter um M2 igual a 0. Um M2 é nulo. Então, vamos lá. Onde é que ele tem M2 igual a 0? Aqui na letra E. Então, o M2 é nulo. Então, a alternativa correta seria o quê? A alternativa E. Porque a B, ele está dizendo o quê? Que não se define. Então, aqui a gente poderia excluir isso daqui como uma resposta possível. E, por fim, o M1. Ele está dizendo que esse M1 não se define. Então, como assim ele não se define? Então, vamos lá. Vamos tentar ver isso aqui. E o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte. O que eu tenho? Vou fazer aqui, de novo. A tangente de um ângulo alfa, ele é igual a delta Y sobre delta X. Em que a gente viu que delta Y é o quê? O X é o Y. O Y. 2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Então, o que acontece aqui nesse caso? Eu tenho que observar o seguinte. Eu tenho que observar que a reta que ele está falando é a reta R. E essa reta R, ela tem o seguinte. Vamos imaginar aqui que aqui fosse um 5. A gente imaginou que aqui era um 2. Então, aqui se aqui era 2, aqui é 3. Aqui é 4. Aqui é um 5. Então, independente do valor de Y aqui, independente aqui, ele sempre vai ter um valor 5 aqui em X. Se eu puxar aqui, por exemplo, esse 5 aqui seria 5 em X. Vamos imaginar que aqui fosse um 3. Que aqui fosse um 3. Então, esse 3 aqui seria um 5 no X. Então, essa coordenada aqui, ela seria 5 e 3. E essa daqui, ela seria o quê? Seria um 5, 5. Então, vamos imaginar o seguinte. Se a gente tivesse que fazer essa conta, vamos imaginar que a gente tem o seguinte. Eu tenho 3, 5 em Y aqui, certo? Que aqui é o Y. E 3 nesse Y. Então, 5 menos 3. Sobre. Eu tenho esse X valendo 5. E esse também valendo 5. E teria 5 menos 5. Esse 5 menos 5. Então, ficaria 2, ó. Dividido por 0. 5 menos 3 é 2. 5 menos 5 é 0. Então, olha só o que iria acontecer. Eu iria ter uma divisão por 0. Nesse caso, ela não se define por quê? Porque o que é uma divisão? A divisão é quando eu pego esse 2 e faço essa divisão aqui por 0. E o que é a divisão? Eu tenho que ter um número aqui que multiplicado por esse seja igual ao próximo a esse. Só que não existe nenhum número que eu vou multiplicar aqui por 0 que vai ser igual a 2 ou chegar próximo dele. Então, é por esse motivo que eu não consigo definir. Então, ele não se define um coeficiente angular para quando a reta é paralela ao eixo Y. Então, toda vez que você tiver uma reta paralela ao eixo Y você não consegue definir o coeficiente angular daquela reta. Então, é por esse motivo que não se define. E a única alternativa como a gente viu é a alternativa E. Vamos aqui para a questão 2. A questão 2 ele diz o seguinte Há dois pontos A com as coordenadas aqui 3 e 1 e B com as coordenadas 0 e menos 2 o ângulo de inclinação da reta que passa por esse por esse por esse ponto por esses pontos que tem problema aqui português mas vamos lá é então vamos lá eu tenho então os pontos aqui vamos marcar aqui vou marcar para que você possa ter aquela visão além do alcance você possa ter uma visualização melhor então vamos aqui então o que ele está querendo dizer está querendo dizer que eu tenho aqui uma coordenada no 3 e no 1 então aqui vamos marcar o 3 mais ou menos aqui então essa primeira aqui é o X1 a segunda aqui é o Y1 essa daqui seria o X2 e essa daqui seria o Y2 vamos marcar aqui o Y que no caso aqui seria 1 então vamos colocar 1 mais ou menos aqui então aqui eu teria o que eu teria um transejado aqui para marcar esse ponto então 3 e 1 e eu teria 0 e menos 2 então o 0 é aqui certo e eu teria o menos 2 em Y aqui mais ou menos aqui então o que acontece aqui aqui eu teria então menos 2 mais ou menos aqui então como é que você marca um sistema de coordenadas com o X então ele andou 3 unidades para a direita e subiu uma unidade para cima já o ponto B ele não se moveu ele não foi nem para a esquerda nem para a direita mas ele teve o que um deslocamento vertical para baixo de duas unidades então ele saiu daqui e veio para cá é por esse motivo que eu marco o pontinho aqui vou até marcar de uma outra cor para que você possa visualizar melhor então eu tenho um pontinho aqui e eu tenho outro pontinho aqui vamos marcar então aqui a nossa reta o que vai acontecer com ela aqui vamos então ligar esses pontos eu tenho uma reta que é o que pelo que a gente viu anteriormente deixa eu só aumentar um pouco mais a espessura dessa linha para que a gente possa ter uma visão uma visão melhor pronto agora sim então o que acontece o que a gente viu a gente viu pela atividade anterior que se eu tenho uma reta que ela tem essa estrutura a gente já aproveita para entender aquele coeficiente angular nosso que a gente viu então esse m aqui esse m dessa reta a inclinação dessa reta esse m dela ela é o que é maior que zero é positivo então essa inclinação aqui ela tem que ser o que positivo então o que a gente vai fazer para a gente determinar qual é o ângulo aqui a gente precisa determinar a inclinação lembra o que eu falei na questão 1 o que é inclinação ela é utilizada através da ferramenta de tangente e o que ela é ela representa o que a gente consegue através dessa ferramenta de tangente determinar o ângulo dessa inclinação esse número esse valor numérico do coeficiente angular me permite determinar qual é o ângulo de inclinação então o ângulo de inclinação eu posso obter através do coeficiente angular que é obtido através da nossa tangente então eu venho aqui tangente de um ângulo que eu quero descobrir então como é que eu vou fazer isso eu vou então usar aquele delta y sobre delta x então a tangente do ângulo que eu quero descobrir vai ser igual a o que é o delta y o delta y é o x é o y opa é o y2 menos o y1 sobre o x2 menos o x1 a gente já marcou aqui o x1 y1 x2 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 para facilitar a nossa vida então vamos lá então em cima vai ficar o que o y então é o y2 então é menos 2 menos que é da conta então não esqueça você tem um menos que é dessa conta e o 1 que vale o y1 já embaixo vai ser o que vai ser o 0 menos que é da conta novamente esse menos é esse menos da conta menos 3 então o que vai acontecer menos 2 com menos 1 vai dar menos 3 se eu devo 2 devo 1 fico devendo 3 0 menos 3 eu devo menos 3 ó menos 3 então devo 3 não pago nada fico devendo 3 então fico devendo 3 aí o que acontece ó menos com menos é mais 3 dividido por 3 é 1 então aqui deixa eu só fazer que é mais e aqui é 3 1 melhor dizendo 3 não 1 então 3 dividido por 3 é 1 então o que acontece como é que eu descubro então o ângulo lembra do que eu falei a ferramenta que a gente está usando aqui é a tangente esse número representa o que esse 1 positivo que a gente achou aqui representa o que representa o coeficiente angular e o que é o coeficiente angular é um valor numérico que me permite descobrir o ângulo de inclinação então através do coeficiente angular eu descubro qual é o ângulo de inclinação então pra saber qual é o ângulo de inclinação eu tenho que olhar lá você olha lá na tabela trigonométrica qual é a tangente que tem valor 1 então você vai olhar na coluna da tangente e vai procurar qual é o ângulo que tem valor 1 então o ângulo que tiver valor 1 é o ângulo que a gente vai marcar aqui e eu já sei que esse ângulo é o ângulo de 45 graus então se você quiser observar aí ó observa lá na sua tabela trigonométrica qual é o valor em que a tangente vale 1 qual é o valor do ângulo quando a tangente vale 1 você vai observar que é o ângulo de 45 graus e para encerrar a nossa aula de hoje vamos fazer aqui a questão 3 a questão 3 ela está pegando tudo o que a gente viu também tudo o que a gente viu desde a questão 1 com aquele conceito que eu expliquei para você inicialmente você consegue resolver essas questões aqui facinho facinho então aqui é tranquilidade para resolver essa questão por que? vamos nos focar no seguinte ele está te apresentando duas retas primeiro vamos ler o enunciado observe as retas a seguir os coeficientes angulares das retas r e s são respectivamente então quando ele fala respectivamente ele está falando nessa ordem então o coeficiente angular de r e de s qual é? ele te dá algumas alternativas aqui a primeira coisa que a gente pode avaliar é o seguinte o coeficiente angular apenas olhando as retas sem fazer conta o que a gente viu? vamos chamar esse coeficiente aqui de m1 e vamos chamar esse coeficiente aqui de m2 então o que acontece? esse m1 aqui o que a gente sabe? perceba que ele está aumentando o valor de x e o valor de y também está aumentando então aqui era 4 quando ele foi 5 o valor de y aumentou mais ainda então eu estou aumentando o valor de x e o valor de y também está aumentando então o que significa? significa que toda vez que eu tenho uma função em que ela que ela gera uma reta crescente o coeficiente angular é o que? é positivo então o coeficiente angular é maior que zero e toda vez então aqui que ela é uma função que gera uma reta decrescente o coeficiente o que? ele é menor que zero ele é negativo o que significa então que quando ele vai aumentando o valor em x o valor de y vai diminuindo então o que você vai observar aqui sem fazer conta a gente primeiro vai fazer por exclusão apenas pelo conhecimento e o conceito que a gente adquiriu então aqui eu sei que o r ele tem que ser o que? ele tem que ser positivo a reta r o coeficiente angular ela tem que ser positivo então eu vou olhar entre as alternativas qual é a alternativa que tem o coeficiente positivo as que tiverem o coeficiente positivo eu vou deixar aí para analisar depois porque ela é uma resposta possível a que não tiver eu já vou descartar porque ela não é resposta então vamos lá então a gente já viu aqui que a letra a b d e e os números são o que? positivos para o r para o coeficiente angular de r mas assim ele está marcando dizendo que é negativo então o que a gente sabe a gente sabe que é positivo então a gente já pode excluir isso daqui isso daqui não é resposta já o coeficiente angular da reta s ela que a gente chama de m2 ela é o que? negativo então eu vou olhar entre as alternativas quais são as alternativas que me apresentam o coeficiente para m2 negativo que é o da reta s então ó a letra a me apresenta negativo a letra b me apresenta positivo então eu posso excluir a letra b a letra a é uma resposta possível a letra d também é uma resposta possível por quê? porque ele apresenta o coeficiente angular negativo para a reta s já a letra e ele é o que? um coeficiente positivo então o que significa? que eu também posso excluir por quê? porque o coeficiente angular da reta s ela é negativa então aqui o que que acontece? fiquei apenas com a letra a e com a letra d uma dessas alternativas aqui é a correta mas percebam o seguinte ele está te dizendo o que? o nosso poder da análise então a gente está analisando a questão porque a gente está analisando com nossos conhecimentos antes de fazer qualquer conta perceba que eu não fiz conta nenhuma até agora eu apenas utilizei o conhecimento que foi apresentado na primeira questão só isso então aqui perceba que eu tenho menos 2 sobre 3 e aqui eu também tenho menos 2 sobre 3 então o que significa? significa que o coeficiente angular da reta s que é negativo é menos 2 sobre 3 então a gente já sabe porque aqui o valor é o mesmo o que significa que o único valor que está diferente é o coeficiente angular da reta r então nesse caso é esse que eu preciso calcular então é essa única conta que eu vou fazer então eu vou pegar aqui na reta r e vou observar o seguinte eu preciso o que? a gente utiliza o que? a nossa ferramenta de tangente então a tangente do ângulo ela vai ser o delta y sobre o delta x em que novamente o delta y é o y2 menos o y1 sobre o x2 menos o x1 ah, mas eu posso fazer y1 menos y2 sobre x1 menos x2 pode isso, você pode da mesma forma como você pode fazer y2 menos y1 sobre x2 menos x1 aqui então o que acontece? ela passa a gente percebe que ela passa aqui ela passa pelo centro ela passa aqui no centro se ela passa aqui no centro o que significa? significa que essa coordenada aqui esse ponto aqui é o ponto 0,0 então significa que o nosso x1 o nosso x1 o nosso x1 acabei desfazendo demais aqui, deixa eu refazer aqui, pronto então o nosso x1 aqui vale 0 e o nosso y1 também vale 0 e aqui eu tenho o que? eu tenho 5 e 2 então essa coordenada aqui esse ponto tem as coordenadas 5 para x e 2 para y então aqui é o nosso x2 e y2 deixa eu fazer um pouco vamos? isso aqui eu vou fazer aqui embaixo aqui aqui é x2 e aqui é y2 então perceba que eu falei que você poderia tanto fazer y1 menos y2 sobre x1 menos x2 então eu vou fazer desse jeito que eu falei certo? para que você possa ver que vai dar a mesma coisa então aqui eu vou fazer então a conta a tangente de alfa aqui do ângulo vai ser igual ao que? vai ser igual eu falei que iria fazer o y então aqui vai ficar 0 então vai ser x1 e y1 é o 0,0 então eu vou usar aqui o y1 que é o 0 menos o y2 que é 2 que é o 2 positivo e embaixo vai ficar o que? vai ficar o 0 que é o x aqui o x vale 0 menos o x2 que vale 5 então olha só o que vai acontecer a tangente então desse ângulo aqui vai ser igual a 0 menos 2 é menos 2 0 com menos 5 é menos 5 isso vai ser igual a menos com menos é mais e eu copio esse 2 sobre 5 porque não dá para dar um resultado exato uma resposta exata e ele também não dá para simplificar então a gente observa que o que acontece a única alternativa correta então aqui vai ser o que? vai ser a alternativa A que é a alternativa que a gente apresenta o coeficiente angular de 2 sobre 5 uma outra coisa que eu preciso deixar claro para você antes da gente encerrar é que normalmente quando a gente está falando de geometria analítica que é o conteúdo do primeiro bimestre do terceiro ano normalmente a gente substitui essa nomenclatura de tangente de alfa essa letra é a letra M então isso daqui nas próximas questões nas próximas atividades que a gente for explicar e resolver isso aqui a gente já vai chamar de M que é a inclinação perceba que eu chamei aqui M1 e M2 então isso daqui seria o que? já que a gente está fazendo a inclinação da reta R então o M1 seria igual a 2 sobre 5 então era essa única coisa que faltava para a gente fechar por hoje eu fico por aqui se possível inscreva-se no canal para que você possa ser notificado das próximas atividades que a gente vai explicar e resolver